Música No bairro da Estação Velha, na zona sul de Campina Grande, está um dos pontos mais importantes no que diz respeito à história da formação econômica, social e cultural da cidade. Neste local foi inaugurada em 1907 a Estação Ferroviária, um marco para o desenvolvimento na Rainha da Borborema. Foi a primeira estação de trem aqui da cidade de Campina Grande, primeiramente como trens de carga, daqui partiam trens de carga para o porto de Recife, logo em 1948 serviu também como trem de passageiros, a estação também recebeu e transportava passageiros. A edificação hoje cedia o Museu de História e Tecnologia do Algodão, ou simplesmente Museu do Algodão. Além disso, o local guarda o Memorial do Trem e a Galeria de Artes Isaías do Ó. O prédio é tombado pelo patrimônio histórico estadual desde 2001. O Museu do Algodão foi inaugurado em 1907 na gestão do prefeito Cristiano Lauritsen e esse prédio é um marco histórico em Campina Grande, do grande momento econômico que Campina Grande viveu, não só econômico, como cultural também. Ao lado fica o famoso Campo da Estação, palco de grandes partidas no tradicional futebol amador da Rainha da Borborema. Cedia principalmente as partidas do Santos da Estação. E se o assunto é história, seu Ivaldo tem muitas para contar. A que ele mais se orgulha está registrada nessa foto. Campeão suburbano de 68, que eu cheguei jogando uma preliminar e estava Garrincha lá. Aí disse, eu gosto de festa do campeão, aí eu botei ele no meu time. Isso mesmo, Garrincha, o anjo das pernas tortas, posou para a fotografia junto ao grupo do Santos da Estação. O fato tem destaque no livro que conta os 80 anos de história do 13 Futebol Clube, escrito pelo historiador Mário Vinícius Carneiro. Um orgulho para seu Ivaldo, que de jogador passou a ser o patrono do Santos. Festa de campeão, aí 13 seleção da Romênia. Aí Garrincha disse, não, eu gosto de festa de campeão. Eu chamei ele e disse, venha para aqui. Aí hoje eu tenho minha história em função disso. Mas ele chegou, vestiu a camisa, entrou em campo com o time. Não, a camisa era do 13. Mas o Santos era preto e branco, então era tudo uma coisa só. Este ano, o Santos da Estação está assistindo de camarote, a quinta edição da Copa de Pelada, Taça TV e Tararé. Mas já confirmou participação para 2014. Fato que engrandecerá ainda mais a Copa, mas que já causa preocupações nos adversários. É uma molecada boa lá do bairro dele, lá vem jogando há 3, 4 anos junto. E tende a ser uma equipe também difícil o ano que vem e candidata ao título. Bairro da Estação Velha. História preservada e que permanecerá viva ao longo dos tempos. Com um personagem que vem dando continuidade a uma das mais belas páginas do futebol amador na cidade. Um verdadeiro caso de amor e emoção. O que o Santos significa aí para o senhor? Minha vida.